Olá amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu escolhi um modelo bem bonito e delicado utilizando a técnica Vagonite. Esse modelo é para você utilizar esses barrados de pano de prato. É um modelo que tem 41 quadradinhos de altura. Mas se você não tem os 41 quadradinhos, na última carreira você pode diminuir um pouco e você vai ter um trabalho com 37 quadradinhos de altura. Então é um modelo bem bonito, ele é bem delicado, tenho certeza que vocês vão adorar. Para esse modelo eu vou escolher aqui três tonalidades de uma mesma cor, mas você pode fazer ele de apenas uma cor, pode formar um degradê. Então você escolhe de acordo com o seu gosto e o trabalho que você quer ter. Eu vou fazer uma amostra em um pedaço de etamine comum, que é aquele etamine maior, mas você pode seguir esse mesmo passo a passo e bordar direto no barrado de pano de prato. Todas as medidas de linha vão ficar marcadas aqui embaixo e você vai iniciar encontrando o centro do seu barrado. Você vai dobrar tanto na altura quanto na largura e vai encontrar a trama horizontal do centro. Então eu vou aproximar bem. Então encontra a trama da horizontal. O vagonite ele é bordado somente nas tramas verticais. Mas para o nosso desenho ficar bem centralizado, você inicia marcando essa trama na horizontal e a partir do lado esquerdo dessa trama, você vai bordar duas tramas. Então você tem essa da horizontal, uma trama ao lado da vertical, você borda essa trama ao lado e mais uma trama à frente. Aqui comecei com a linha mais clara, eu não vou fazer um degradê. Eu vou fazer a primeira carreira com a cor clara, as outras carreiras com aquela cor média e vou encerrar a última carreira com a cor mais escura. Mas se você quiser, você pode ir formando um degradê, fazendo as carreiras, começando as carreiras do tom mais claro até encerrar com a cor mais escura. Então você encontrou a trama do centro e bordou duas tramas ao lado. Agora você vai fazer essa contagem. Na mesma reta dessa última trama, você vai pular uma trama contando somente as duas tramas verticais. Você pula essa trama, na próxima, você vai bordar duas tramas. Agora mais uma vez, nessa mesma reta, você pula uma trama, na próxima, borda duas. Agora a gente vai mudar a direção. Na mesma reta dessa última trama, você pula uma trama, na próxima, borda duas. Esse é um modelo bem fácil. Você que está iniciando no vagonite e vai conseguir bordar, você que já sabe bordar, vai ter um modelo novo pra utilizar em seus trabalhos. Mais uma vez, nessa mesma reta, pula uma trama. E agora na próxima, você vai fazer uma linha com seis tramas. Então, faz aqui uma linha reta com seis tramas. Agora, aquela contagem de novo. Na mesma reta, pula uma trama. Na próxima, borda duas. Só que dessa vez, a gente já vai mudar a direção. Nessa mesma reta, você pula uma trama e vai bordar de novo seis tramas. Então, você tem esse desenho. Você tem esse desenho maior, um espaço de seis tramas, uma ponta menor, seis tramas de novo. Agora, nós vamos voltar a fazer essa ponta maior. Então, de novo, na mesma reta, pula uma trama, na próxima, borda duas. Na mesma reta, pula uma trama, na próxima, borda duas. Igual você fez lá no início. Agora, muda a direção. Na mesma reta, pula uma trama, borda duas. Dessa mesma reta, pula uma trama. Dessa vez, você borda quatro. Depois que você bordou quatro, você vai repetir esse desenho maior. Então, mais uma vez. Pula uma trama, borda duas a primeira vez. Pula uma trama, borda duas a segunda vez. Agora, muda a direção. Na mesma reta, pula uma trama, borda duas. E na mesma reta, pula uma trama e borda seis. E vai fazer isso até o final do seu trabalho. O arremate, você vai esconder dentro da bainha do pano de prato. Então, você faz a quantidade de repetições que você conseguir. Quando chegar ao final, você termina em linha reta. Depois, com a sua agulha em linha reta, ó, seguindo essa linha que você acabou de bordar. Você entra dentro da bainha do seu pano de prato, passa por um espaço e depois corta a próxima. Você vai fazer essa repetição. Você vai ter esses dois desenhos. Entre os dois, você tem quatro tramas. Depois, você vai fazer uma linha de seis com um desenho pequenininho. Faz de novo, uma linha de seis. Daí, repete os dois desenhos. Um desenho grande com uma linha de quatro, outro desenho grande. Então, essa vai ser a repetição. Você sempre vai ter duas pontas maiores, com quatro tramas entre elas. E uma trama pequena, com seis tramas de cada lado. Fez todo um lado, agora você vai repetir esse mesmo desenho para o outro lado. Você volta para o centro. Você já fez aqui duas tramas. A gente tem uma ponta maior. Então, vamos fazer agora a segunda. E entre as duas, são quatro tramas. Então, você já tem duas bordadas. Você vai bordar mais duas. Então, você fez aqui quatro tramas. De novo, vai fazer uma ponta maior. Então, a mesma repetição. Pula uma trama, borda duas a primeira vez. Pula uma trama, borda duas a segunda vez. Agora, muda a direção. Pula uma trama, borda duas. E depois, você pula uma trama. E agora, você vai bordar seis. Que agora, a gente vai fazer aquela ponta menor. Então, agora, você faz uma linha reta aqui com seis tramas. Assim que você fizer as seis tramas, você vai fazer aquela ponta menor de novo. Então, pula uma trama. Borda duas. Muda de direção. Pula uma trama. E de novo, você vai bordar aqui seis tramas. Assim que você fez as seis tramas, de novo, você vai repetir aquelas duas pontas maiores. Então, você vai subir duas vezes pegando duas tramas. Então, é só você pular uma trama, borda duas. Igual a gente já está fazendo desde o início. Muda de direção. Pula uma trama, borda duas. Pula. Pula uma trama, borda quatro. Que sempre, entre uma ponta maior e a outra, são quatro tramas. E agora, você faz outra ponta maior. Então, você faz a segunda ponta. Termina em linha reta. E esconde essa linha também, dentro da bainha. Vai fazer essa repetição, quantas vezes couber no seu barrado. Então, sempre duas pontas grandes com quatro tramas entre elas. Fez as duas, faz uma linha de seis com uma ponta menor. Mais uma linha de seis. Duas pontas com quatro tramas entre elas. De novo, seis e a ponta menor. E vai repetindo esse passo a passo, ó. Em todo o comprimento. Agora, você pega a mesma quantidade de linha que nós vamos fazer essa mesma repetição. Agora, para o outro lado. Você vai escolher qualquer uma dessas linhas retas. Pode ser a de seis, pode ser a de quatro. Vai passar pelas mesmas tramas. Nós vamos espelhar agora o desenho. Passou pelas mesmas tramas, você vai copiar o desenho de cima. Então, aqui eu comecei pelas quatro tramas. Então, vou fazer agora uma ponta maior. Então, eu pulo uma trama nessa mesma reta. Vou bordar duas tramas. Pulo uma trama nessa mesma reta. Bordo duas. Agora, mudo direção. Pulo uma trama. Borda duas. E agora, você pula uma trama. E chega naquela carreira principal, onde você vai passar pelas mesmas tramas. E vai repetir o mesmo desenho. Agora, você faz a ponta menor. Na mesma reta, pulo uma trama. Borda duas. Muda a direção. Então, você pula uma trama. Chega naquela carreira principal, onde você vai passar pelas mesmas tramas. Chegou na ponta maior. Pulo uma trama. Borda duas. Pulo uma trama. Pulo uma trama. Borda duas. Agora, muda de direção. Pulo uma trama. Borda duas. Pulo uma trama. Borda quatro. E vai fazer isso também, em todo o comprimento, fechando todos os desenhos. Assim que você terminar, você tem esse resultado. Agora, vamos começar a segunda carreira. A partir da segunda carreira, você pode escolher acompanhar a aula fazendo todas as carreiras de um lado. E depois, espelhar para o outro lado. Ou você pode fazer carreira a carreira. Eu ensino o passo a passo da segunda carreira. Você borda um lado. E depois, você repete o mesmo passo a passo do outro lado. E vai fazendo isso carreira a carreira. Você vai escolher a maneira que você acha mais fácil. Então, agora, eu vou pegar aquela cor média. E essa carreira é muito fácil. É apenas uma carreira de contorno. Você pode começar dessa linha de quatro ou da linha de seis. Você escolhe as duas primeiras tramas do lado direito. Na carreira de baixo, entre elas, você tem uma trama. Se você estiver bordando na linha de seis, agora, você vai fazer uma linha com cinco tramas. Se você estiver bordando na linha de quatro, é só fazer uma linha com três. Vai ser uma trama menos que a carreira de cima. Assim que você terminar essa linha reta, eu fiz aqui as cinco tramas. Eu vou começar a contornar aqui o desenho. Então, eu pulo uma trama, bordo duas. Pulo uma trama, vou bordar aqui na ponta três. Pulo uma trama, bordo duas. A mesma contagem que a gente já fez na primeira carreira. Pulo uma trama, cheguei naquela linha de quatro. Onde agora, eu vou fazer três. E vai repetindo esse desenho, fazendo o contorno. De novo, pulo uma trama, bordo duas. Pulo uma trama, bordo três. Então, a ponta aqui é sempre três. Agora, eu mudo a direção. Pulo uma trama, bordo duas. Pulo uma trama. Chegou naquela carreira de seis tramas, onde agora você vai fazer cinco. Então, olha que fácil. É só uma carreira de contorno. Chegou naquela ponta menor, você pula uma trama, borda três. Mudo a direção. Pulo uma trama, borda cinco. E também vai fazer isso, ó, em todo o comprimento, ó, contornando todos os desenhos. Assim que você terminar, você tem esse resultado. E agora, vamos para a terceira carreira. Escolhe essa carreira com cinco tramas. Entre as duas primeiras do lado direito. Na carreira de baixo, ó, você tem uma trama. E agora, vai fazer uma linha com quatro tramas. A terceira carreira, também vai ser uma carreira de contorno. Então, do mesmo jeito, seguindo aquela mesma contagem. Na mesma reta, pulo uma trama, borda duas. Na mesma reta, pulo uma trama, vai bordar quatro. Agora, muda de direção. Na mesma reta, pulo uma trama, borda duas. Na mesma reta, pulo uma trama. Aqui no centro, agora, vão ser duas tramas. Muda a direção de novo. Pulo uma trama, borda duas. Olha que fácil. Só contornar de novo. Na mesma reta, pulo uma trama, borda quatro. Agora, muda de direção de novo. Então, na mesma reta, pulo uma trama, borda duas. Na mesma reta, pulo uma trama, borda quatro. Agora, aquela ponta menor. Pulo uma trama, borda quatro. Muda a direção. Na mesma reta, pulo uma trama, borda quatro. E de novo, vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Agora, vamos para a quarta carreira. Nessa carreira, nós vamos fazer também o contorno. Nós só vamos ter uma mudança aqui nesse centro, entre os dois desenhos maiores. Você inicia também naquela carreira com quatro tramas. Entre as duas, do lado direito, tem uma trama na carreira de baixo. Vai fazer aqui uma linha com três tramas. Também é uma carreira bem parecida. Começa contornando o desenho. Então, na mesma reta, pulo uma trama, borda duas. Mais uma vez, na mesma reta, pulo uma trama, borda cinco. Agora, vai mudar de direção. Pulo uma trama, borda duas. E aqui, vai ser a mudança do nosso desenho. Nós vamos fazer uma argola nesse centro. Então, você vira a ponta da agulha. Do mesmo jeito, ó. Na mesma reta, pulo uma trama, borda uma. Com a ponta da agulha invertida. Agora, volta a ponta da agulha na direção correta. Volta para a mesma trama. E borda mais uma trama à frente. Então, essa vai ser a única diferença nessa carreira. Depois, volta a contornar. Pulo uma trama, borda cinco. Pulo uma trama, borda duas. Pulo uma trama, borda três. Essa ponta menor é só contornar. Então, pulo uma trama, borda cinco. Pulo uma trama, borda três. Agora, aqueles dois desenhos maiores de novo. Pulo uma trama, borda duas. Pulo uma trama, borda cinco. Vou fazer mais uma vez aquela argolinha do centro. Pulo uma trama, borda duas. Inverte a ponta da agulha. Pulo uma trama, borda na próxima. Com a ponta da agulha invertida. Volta a ponta na direção correta. Volta para o mesmo lugar. Borda mais uma trama à frente. Pulo uma trama, borda cinco. Para continuar contornando o desenho. Também vai fazer isso em todo o comprimento. Agora, vamos começar a carreira cinco. Que também vai ser uma carreira de contorno. Você escolhe essa ponta menor do seu lado direito nessa carreira de três. Entre as duas primeiras do lado direito, você tem uma trama que fica entre elas. Você vai bordar duas tramas. Vamos apenas contornar. Então, na mesma reta, pula uma e vai bordar seis tramas. Agora, na mesma reta, pula uma trama, borda duas. Na mesma reta, pula uma trama, borda duas. Na mesma reta, pula uma trama, borda seis. Na mesma reta, pula uma trama, borda duas. Na mesma reta, pula uma trama, borda seis. Assim que você bordar a seis, você pula uma, borda duas. Pula uma trama, borda duas. E você vai contornar o seu desenho também em todo o comprimento. Agora, nós vamos começar a sexta e última carreira do nosso modelo. Essa carreira já tem uma contagem diferente das que a gente já está fazendo até agora. Você tem aquele desenho menor. Agora, você começa aqui do lado direito, ó, entre as duas primeiras tramas. E na carreira de baixo, entre elas, você vai bordar uma trama e mais uma trama à frente. Então, agora, é uma carreira que tem que prestar mais atenção na contagem. Nós vamos começar fazendo uma argolinha igual a gente fez aqui no centro. Então, você inverte a ponta da agulha. Na mesma reta, pula uma trama, borda na próxima. Volta a agulha na direção correta, volta para o mesmo lugar. E vai fazer agora uma linha reta até você chegar no próximo espaço. Então, a gente tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis tramas em linha reta. Chegou na mesma reta dessa outra ponta, faz outra argolinha. Inverte a ponta da agulha, pula uma trama, borda na próxima. Volta a ponta da agulha na direção correta, volta para o mesmo lugar e mais uma trama à frente. Então, você vai ter esse resultado. Você vai ter duas argolinhas dentro daqueles dois espaços que você tinha. Agora, nós vamos fazer o passo a passo em cima daquelas duas pontas maiores. Pula uma trama, borda três. Agora, entre essas duas últimas tramas que você bordou, na carreira de baixo, você tem uma trama que fica entre elas. Você vai bordar essa trama e mais uma trama à frente. Agora, mais uma vez. Entre essas duas últimas que você bordou, na carreira de baixo, entre elas, tem uma trama. E borda mais uma trama à frente. E mais uma vez. Entre essas duas que você acabou de bordar, entre elas, na carreira de baixo, você borda uma trama. E a segunda trama. Borda duas telas. Então, você tem esse resultado. Então, você vai fazer aqui uma, duas, três vezes bordando duas telas. Agora, nós vamos fazer uma argolinha aqui para baixo. Então, você vai inverter a ponta da agulha. Se você estiver bordando o trabalho com 41 quadradinhos de altura, na mesma reta, você vai pular uma trama, bordar na próxima. Se você for fazer o trabalho com 37 quadradinhos de altura, é só você bordar na próxima trama sem pular. Então, aqui depende do espaço que você tem. Eu vou fazer aqui um trabalho com 41 quadradinhos de altura. Então, na mesma reta, eu vou pular uma trama, bordar na próxima, com a agulha invertida. Volto a agulha na direção correta. Passo pela mesma trama. E vou bordar mais uma trama à frente. Agora, vamos mudar a direção. A gente veio em uma direção, vamos mudar para a outra. Entre essas duas últimas que você bordou, na carreira de cima, você borda uma trama que fica entre elas e uma trama à frente. Mais uma vez, aquela mesma contagem. Entre as duas, você borda uma trama, uma trama à frente. Mais uma vez, entre essas duas, uma trama entre elas, mais uma trama à frente. Chegou nesse espaço, você vai fazer outra argola. Então, inverte a ponta da agulha. Na mesma reta, pula uma trama, borda na próxima. Volta a agulha na direção correta. Volta para a mesma trama. E vai bordar mais uma trama à frente. Agora, nós vamos fazer o passo a passo de novo dessa ponta. Entre as duas últimas tramas que você bordou, pega uma trama entre elas e mais uma, sempre duas tramas. Entre essas duas, uma trama entre elas e mais uma frente, a segunda vez. E mais uma vez. Entre essas duas, uma trama entre elas, uma trama à frente, a terceira vez. Agora, vai fazer de novo a argola. Do mesmo jeito que você fez aqui. Inverte a ponta da agulha. Na mesma reta, pula uma trama, borda na próxima. Volta a ponta da agulha na direção correta. Volta para o mesmo lugar e uma trama à frente. Agora, vamos mudar de direção de novo. Entre essas duas últimas, borda uma entre elas e uma frente. Entre essas duas últimas, uma trama entre elas e uma frente. E entre essas duas últimas, uma trama entre elas. E dessa vez, vão ser três telas. Então, sempre na ponta, são sempre três telas. De um lado e do outro. Então, esse é o passo a passo que você vai fazer em cima de todas as pontas. Depois, você volta naquela ponta menor. Na ponta menor, você pula uma trama, borda duas. Inverte a ponta da agulha. Pula uma trama, borda na próxima. Volta a ponta da agulha na direção correta. Volta para o mesmo lugar. Borda uma, duas, três, quatro, cinco, seis tramas. Até chegar no próximo espaço. Onde, de novo, você inverte a agulha. Pula uma trama, borda na próxima. Volta a ponta da agulha em direção correta. Volta para o mesmo lugar, mas uma trama à frente. E vamos fazer a ponta de novo. E vai repetir esse passo a passo que a gente acabou de fazer em todo o comprimento. Depois, faz a mesma coisa do outro lado. Na mesma reta, pula uma trama. Começa sempre bordando três. Entre as duas, você tem uma trama e uma trama à frente. A primeira vez, agora vai fazer um pouquinho mais rápido. A primeira vez. A segunda. A terceira. A terceira vez. Fez as três, faz a argola. Inverte a ponta da agulha. Pula uma trama. Borda na próxima. Volta a agulha na direção correta. Volta para o mesmo lugar, mas uma trama à frente. Agora, de novo, o zig-zag. Entre as duas últimas. Você tem uma trama entre elas e uma frente. A primeira vez. A segunda. E na terceira. Você pega uma trama entre elas e uma trama à frente. E agora, vai fazer a argola. Inverte a ponta da agulha. Pula uma trama. Borda na próxima. Volta na direção correta para o mesmo lugar. E uma trama à frente. E uma trama à frente. Agora, aquele zig-zag de novo. Entre as duas últimas, você tem uma trama e uma trama à frente. Entre as duas últimas. Uma trama entre elas e uma trama à frente. A terceira vez, tem uma trama entre as duas últimas que você bordou e uma trama à frente. Fez três vezes, vai fazer de novo a argola. Inverte a ponta da agulha. Pula uma trama. Borda na próxima. Volta para o mesmo lugar, mais uma trama à frente. E vai fazer o zig-zag de novo. Entre as duas últimas, você tem uma trama entre elas e uma frente à primeira vez. Entre as duas últimas, uma trama entre elas e uma frente à segunda vez. Entre elas, entre as duas últimas, você tem uma trama entre elas. E dessa vez, na terceira vez, você borda três. E depois, volta ao mesmo passo a passo. Pula uma trama, borda duas. Daí, você vai chegar no espaço, naquele espaço onde você vai fazer a argolinha. Depois, faz a linha de seis de novo. E vai fazer isso em todo o comprimento. Então, vai formar esse desenho. Sempre em cima das duas pontas maiores, você vai ter esse desenho. Lembrando, ó, que são três tramas de cada lado nas pontas. E naquela ponta menor, você vai ter uma argolinha de cada lado, nesses espaços, com uma linha reta entre elas. Também vai fazer isso em todo o comprimento. Então, agora, eu vou espelhar. Agora, eu vou espelhar esse desenho, fazendo o mesmo passo a passo para o outro lado. E já volto para mostrar pra vocês o resultado final do nosso modelo. E assim que você terminar de bordar todas as carreiras, você tem esse resultado. Então, olha que trabalho bonito. Ele é bem delicado. Tem um efeito visual bem diferente. Então, é um modelo que vai ficar bem bonito nos seus barrados de pano de prato. Então, essa foi nossa aula de hoje. O modelo Vagonite para barrados de pano de prato. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas. E também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente, para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Toda quarta, às seis horas da tarde, tem uma amostra Vagonite. E todo sábado, uma hora da tarde, tem uma amostra de técnicas variadas. Então, estou sempre pesquisando e procurando modelos novos para trazer aqui para vocês. Então, tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.